Renato Cariani fez um vídeo explicando, colocando ali a sua versão dos fatos sobre essa acusação de que ele estaria desviando matéria-prima para o tráfico de drogas. E aí? Explicou? Explicou? É inocente? É culpado? É o que nós vamos ver agora. Nós vamos reagir juntos a esse vídeo. E eu já começo aqui te trazendo uma nova informação que acabou de sair, inclusive. Não é uma investigação que foi pra cima do Renato Cariani. São duas investigações que ocorreram em paralelo e uma delas mostrou algumas coisas muito mais problemáticas. Que é o que a gente vai ver aqui agora. Antes de mais nada, já deixa o like no vídeo agora, por favor. Se inscreva no canal, ligue o sininho. E olha só, como hoje é o último dia, o último dia pra você se inscrever, eu vou me estender um pouquinho mais no recado aqui. E a Academy que encerra hoje. Hoje é a última chance que você tem pra entrar. O que que é isso, meu irmão? É basicamente um treinamento por pegar você pelo braço. Você que mal sabe ligar o computador. E você aprenda a usar as ferramentas de inteligência artificial que acabaram de surgir e já são muito, mas muito revolucionárias. E muitas delas, inclusive, são de graça. Pra você usar isso pra ganhar grana. Agora, não é que um dia... Não, agora. Eu vou dar só dois exemplos de como a inteligência artificial girou dinheiro, inclusive pra mim. Uma delas, o professor de inteligência artificial, ele basicamente percebeu, ele tem um filho, ele percebeu que não existiam guias de alimentação saudável pra criança da idade dele. O que que ele fez? Ele fez um e-book e vendeu na Amazon. E ganhou dinheiro com isso. Um aluno do EA Academy bolou um livro de colorir, vendeu e ganhou dinheiro com isso. Inúmeras outros, canais de artes, edição, assim, são muitas maneiras de você ganhar dinheiro, inclusive ajudar a administrar o seu negócio usando inteligência artificial. Quer fazer o treinamento? Se você não quiser entrar aqui no link que tá fixado, pelo menos aproveite o conteúdo gratuito que eu deixei pra você. São duas horas aqui do conteúdo gratuito pra você pelo menos começar a ganhar dinheiro agora com isso. Beleza? Recado dado. Vamos lembrar rapidamente o que aconteceu. O que que é acusação? A acusação é o seguinte. Olha, tem até um esqueminha da matéria aqui que ficou bem ilustrado, tá bom? Um depositante, alguém ligado inclusive ao tráfico de drogas, deposita dinheiro em espécie na empresa que o Renato Cariene é sócio, a Anidrol, certo? A Anidrol pega esta matéria-prima e desvia pra que facções criminosas façam as drogas. Pra você ter uma ideia, a investigação diz que nos últimos seis anos mais de 14 toneladas de crack podem ter sido feitas com esses desvios. Só que a empresa, ela não pode receber dinheiro, fabricar isso daqui e falar, ah, isso foi pro espaço. Não. Então o que que ela faz? Ela emite notas fraudulentas pra grandes laboratórios com LBS, AstraZeneca e Cloroquímica, dizendo, olha, eu emiti essa nota pra essa empresa porque eu vendi esse produto pra essa empresa e recebi esse valor, certo? O que que aconteceu? Em 2019, algumas dessas farmacêuticas denunciaram pra Receita Federal, falou, ó Receita Federal, o sistema tá dando que tem um fornecedor aí que está vendendo produto pra nós, só que nós não conhecemos ele como fornecedor, nós não compramos esse produto e nós não pagamos nada em dinheiro. Então alguma coisa tá muito errada aqui. E aí, duas investigações em paralelo começaram a ocorrer. Uma da Polícia Federal e do GAEC e a outra da Polícia Civil e do Ministério Público aqui de São Paulo. As duas andaram juntas até um certo ponto. O que que eles investigaram? Foram percebendo, viram que existia fraude. Aí, em 2021, o Renato Cariani foi prestar depoimento pra investigação da Polícia Civil e do Ministério Público. Chegou lá, ele presteu o depoimento e falou, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Com essa notificação da Receita Federal, eu não tenho nada a ver. Ó, tem e-mails aqui que eu troquei com o representante da AstraZeneca e aqui, ó, tá aqui, eu vendi pra ele. Beleza, beleza? O Ministério Público de São Paulo, junto com a Polícia Civil, em 2023, em abril desse ano, falou, ó, tá tudo certo. Inclusive, tá aqui a conclusão. Falsários conseguiram estabelecer uma roupagem eficiente para ludibriar a empresa vendedora e promover a aquisição dos insumos químicos. É isso. Então, o cara concluiu o seguinte. Alguém falsificou ali e-mails e notas e conseguiram comprar um dos produtos ali de forma fraudulenta. A investigação da Polícia Federal e do GAECO, que é um braço do Ministério Público aqui de São Paulo, foi a lenda. Não, não, não estamos satisfeitos com isso. Eu quero a quebra de sigilo telemático dele pra entender de onde vem esse e-mail. Aí, você tem mais problema. Vamos lá. A Polícia Federal obteve acesso à quebra de sigilo telemático dos investigadores e descobriu indícios de que um amigo de Cariani, chamado Fábio Spínola, registrou o e-mail do falso representante do laboratório em nome de um homem nascido em 1929 e já falecido. Spínola, investigado pelo RELO com tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Federal no Paraná. A Polícia Federal também obteve quebra de sigilo do influencer e interceptou mensagens entre Cariani e Roseli Dorth em que ele disse saber que era monitorado pelos investigadores. Segundo a diligência, Cariani disse para a sócia em uma das conversas, trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Então, aqui você tem dois problemas. Número um, que e-mails falsificados são esses? E dois, que conversas são essas? Aqui, a polícia resolveu fazer a busca e apreensão e o Ministério Público pediu a prisão, inclusive do Renato Cariani e da sócia dele também, a sócia de 71 anos. Aliás, só uma observação. Antes de você fazer seu julgamento, se é culpado, se é inocente, olha como sai a matéria. Quem é quem no esquema do influenciador Renato Cariani que desviou produtos químicos para a produção de crack? Você vê essa matéria? Tudo bem que o desviou se refere ao esquema, não ao Renato Cariani, né? Mas, se você lê essa matéria, essa manchete, você vê como a manchete é fogo. O Globo G1, quando, sei lá, um cara esfaqueia o outro, ó, suspeito teria esfaqueado. Aqui não, ó. Quem é quem no esquema que... e põe o nome do cara, assim... Bom, você entendeu, né? Vamos lá. Então vamos assistir o vídeo do Renato Cariani. Eu não assisti esse vídeo, tá? Sei por cima do que aconteceu, mas é um react espontâneo aqui que eu vou ver junto com você. Então vamos lá. Pessoal, eu tô vindo aqui, sabe por quê? Porque quanto mais eu abro a internet, quanto mais eu vejo as notícias, mais indignado eu fico. Ontem eu tive acesso aos autos do processo. Eu realmente agora consegui entender o que tá acontecendo em detalhes. Pessoal falando assim, Ah, o Renato fala que não sabe o que tá... Realmente não sei. Ué, me aparece a polícia na minha casa pra cumprir o mandado de busca e apreensão e não me permite ter autos do processo. Realmente eu não tenho o que saber. O que eu tava sabendo eu tava sabendo através da mídia. Agora eu tive acesso aos autos e fiz ali uma leitura preliminar e eu vim aqui, sabe por quê? Só pra mostrar pra vocês algumas das notícias que vem veiculando pra vocês terem uma noção de como é que as coisas estão sendo demonstradas, estão sendo divulgadas, estão sendo publicadas. Eu vou começar com uma matéria que saiu num site aonde o tema da matéria é esse aí. Coloca pra mim, por favor. Renato Cariani ofereceu substância puríssima a falso representante da empresa. Aí você abre o e-mail. Coloca pra mim uma prova aí, Maurício, que eles colocaram o e-mail. Aí você abre o e-mail e tá lá. Produto. Cloreto de sódio 99,5 puríssimo. Puríssimo. Cês viram, né? Renato oferece substância puríssima. Vamos colocar no Google o que é cloreto de sódio. Cloreto de sódio é sal de cozinha. Renato oferece a substância puríssima, sal de cozinha. Ali, a substância cotada, orçada, é sal de cozinha. Na indústria alimentícia, o cloreto de sódio é sal, pra você salgar o alimento. Na indústria farmacêutica ou farmoquímica, que é quem fabrica produto pra indústria farmacêutica, ela é matéria-prima pra fabricação de soro fisiológico. Então, quando o cloreto de sódio, ele é, pra indústria farmacêutica, ele tem um nível de pureza maior do que o da indústria alimentícia. Afinal de contas, você vai colocar no olho, você vai colocar no nariz. Legal? E o termo usado pra diferenciar o cloreto de sódio convencional pra um cloreto de sódio mais puro é o termo puríssimo. Porque o puro é o que não tem nenhum tipo de acréscimo de substância. Puríssimo é o que tem uma grade de especificação de alta qualidade superior ao alimentício. Renato Cariani ofereceu substância puríssima. Agora, me fala uma coisa. Quando você lê essa matéria, puríssima, quem fez essa matéria puríssima? Será que o objetivo dela era dizer que aquilo era cloreto de sal? Cloreto de sódio? Puríssima. Não dá uma sensação de ser outra coisa? Pausa aqui, ó. Concordo com ele, tá? Aqui, pra mim, tô 100% Renato Carianizado aqui. Concordo 100% com ele. Pra mim, tá muito esclarecido. E assim, a gente sabe como as matérias são fogo. A gente sabe como é. Pra mim, tá esclarecido. E assim, só tem que ver se o vídeo ele vai refutar matéria ou se ele vai explicar o que tá na investigação. Vamos lá. Vamos bater agora uma outra notícia. Vamos falar agora sobre conversas que estão sendo demonstradas entre eu e a minha sócia. Prints de conversa. Primeira coisa, tá? De verdade. Eu quero levantar a autenticidade dessas conversas. Eu vou pedir isso. porque ali tá bem fora de contexto, então eu não consigo nem identificar. Mas eu vou supor, porque fazem 10 anos, né? Essa conversa é de 2014. Mês que vem a gente é em 2014. Fazem 10 anos. Entendeu? De repente eu não tenho memória de elefante e de repente posso até ter a vista dessa conversa. Então vamos começar com a mais polêmica de todas. Essa conversa aqui, ó. Põe o print pra mim por favor, Mauricião. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Aqui, ali é uma conversa com dois sócios, tá? Quem tem empresa sabe o que é ser empresário no Brasil. Então ali é um desabafo de dois sócios, tá? Então quando você é empresário no Brasil você tem carga tributária, aí daqui a pouco baixa uma fiscalização na tua empresa, aí daqui a pouco vem uma reclamação de cliente, aí daqui a pouco é um atraso de fornecedor, então é estresse na tampa aqui o tempo todo. Então ali é uma conversa entre dois sócios, tá? Primeiro ponto. Tô falando isso pela questão às vezes da agressividade que tá ali. Concordo 100%. Prestem atenção no contexto, eu vou ler aqui pra vocês, junto com vocês aqui enquanto você, o Maurício, deixar na tela. Graças a Deus essa semana é curta. Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez e fugir da polícia. Ninguém aqui tá fugindo da polícia. Ninguém trabalha de final de semana pra fugir da polícia. Legal? O que tá sendo claro aqui pra mim nesse texto, porque eu vou ver e entender isso fazem 10 anos, é que provavelmente na semana seguinte nós teríamos uma fiscalização, uma auditoria do meio ambiente. É a divisão de meio ambiente da polícia civil. A polícia civil ela anualmente vai em empresas, indústrias, pra fazer uma fiscalização, uma auditoria e renovar e renovar a tua licença. Porque você tem uma licença ambiental pra isso. Anual. Legal? Existem dois órgãos do meio ambiente, CETESB e Polícia Ambiental. Quem faz a fiscalização anual é a Polícia Ambiental. E ela vem pra renovar a sua licença. Legal? Vamos continuar. Ainda falta a estação de efluentes, o corredor lateral e o estoque que ainda possui produtos vencidos. Então eu vou explicar. Primeira coisa, o que é estação de efluente? É aonde todo o efluente industrial da empresa cai e esse efluente é tratado pra ter o destino correto. Legal? Pra você ver que não tem nada a ver com o produto controlado. Corredor lateral. O que é o corredor lateral? É o corredor que a gente chama de utilidades da empresa onde fica todos os maquinários. Onde fica caldeira, resfriador, torres, tanques, essas coisas. E o estoque que ainda possui produtos vencidos. O que eu quero dizer com isso? Existe uma área no estoque que ela é destinada para produtos que ultrapassaram a validade em estoque. Se vai no supermercado, 100% do que vende num supermercado vai ser vendido antes do vencimento? Não. Ele pode vencer antes. A empresa não pode pegar aquele alimento e jogar no lixo assim automaticamente. Ela tem que reservar aquilo numa área de produtos vencidos e em especial produtos químicos você tem que dar um destino adequado para isso. Por que eu estou falando aquilo ali? Porque no final de semana nós vamos fazer uma segunda auditoria, nós vamos fazer um double check, ser rigorosos para que na auditoria nós não tenhamos nenhum tipo de punição. Pausa. Aqui também para mim... Caramba, pausa aqui. Está tudo legal aqui para mim. Aqui para mim está tudo legal. E digo mais, não só para isso, mas até para o teu controle de estoque. Espera aí, eu produzi quanto a partir dessa matéria-prima? Tá? Quanto eu vendi? Ué, e cadê o resto? Então o resto antes de você jogar fora você não simplesmente joga no lixo, você contabiliza. Olha, eu tive uma perda de 10%, diminui a produção. Né? Ó, esse aqui putz, deu perda para caramba. Isso aqui não vão produzir mais. Até aqui para mim faz todo sentido. Vamos lá. Nunca, por exemplo, ninguém foi no mercado e de repente achou um produto vencido no mercado? Isso é uma falha humana. Não pode ter um produto vencido no mercado. Nós estávamos ali pensando em evitar falha humana. Estação de fluente. Está tudo organizado, tudo arrumadinho conforme os nossos procedimentos. Porque os procedimentos da empresa são perfeitos. A sistemática da empresa é infalível. Ela roda de forma perfeita. Mas, pode ter uma falha humana? Pode. Então vamos dar um double check. Você não faz double check todo dia. entenderam? E aí o resto da mensagem desculpa. Eu peço desculpa. Se esse print realmente é verídico, eu usei um termo totalmente inapropriado. Mas, gente, é uma conversa com dois sócios. É um desabafo. Não tem que pedir desculpa por isso. Que empresário sabe. Às vezes, sem querer, você xinga um fiscal, você xinga um cliente, você xinga, entendeu, um fornecedor. Era só um desabafo. Porque é algo extremamente estressante. Passar por uma auditoria, organizar todos os dias, manter a sistemática todos os dias, colocar na mente dos funcionários a cultura é algo desgastante. Legal? Tá entendido? Agora vamos pro próximo print. Segundo print, pessoal, e vocês me desculpem a minha energia aqui, a minha irritação, é porque à medida que eu vou lendo isso eu vou ficando indignado. Tá acontecendo comigo. Você entendeu? Eu tô assistindo isso de plateia. Eu tô vendo cada notícia dessa de plateia. Eu tô vendo o meu filho me perguntar o que tá acontecendo comigo de 10 anos, porque os amiguinhos dele tão falando. Eu tô vendo os meus amigos pessoais, entendeu, vendo aquilo e se martirizando por minha causa, porque eles me conhecem. Tá? Mas vamos lá. Um print aonde a mídia diz que a minha sócia está instruindo a mim pra fazer uma ação fraudulenta. Arrancando rótulos de produto e vendendo esses produtos como se fossem outros produtos. Legal? Então a mídia tá falando isso. Vamos lá. Entra no WhatsApp. Eu peço pra ela entrar. Por quê? Porque eu quero isso por escrito pra poder entender a orientação dela. E ela me mandando, tá? Renato, agora vi pedido da CRQ. CRQ é um cliente. E itens misturados. PA e USP. Eu escrevi aqui, ó. PA e USP. Sabe por quê? Porque eu vou explicar pra vocês daqui a pouco o que é PA e o que é USP. Que vocês não sabem. Nem tem que saber. Como eles não têm Anvisa, vamos lá, não podem receber nenhum USP. Vou explicar pra vocês. Estou orientando o pessoal. Nota fiscal PA, ou seja, vamos vender PA. Não USP. Tá? Nota fiscal PA. Legal? Lote, fabricação e validade. Pra manter a rastreabilidade do processo. Tranquilo e rápido. Porque afinal de contas você não tem que ficar rotulando produto por produto. Risco zero de contaminação, de ser misturado com outros produtos. Por quê? Porque tem lote, fabricação e validade. Então não tem risco de você, por exemplo, perder o produto. Imagina o produto sem rótulo, entendeu isso? Dentro da embalagem. Caixa, o rótulo da caixa fica na parte externa, mas eu vou explicar pra vocês. Acertamos com o Wilson. O Wilson é o comprador da CRQ, ok? Da empresa. Rótulo simples, só fabricação e validade. Rótulo simples. Eu vou explicar o que é um rótulo simples. Por que arrancar? Por que... Vamos lá. Primeira coisa. Vamos explicar o que é PA e USP. PA para análise é um produto que você usa em bancada de laboratório pra fazer testes. Esse produto, ele não tem exigência nenhuma de nenhum tipo de legislação. Por que? Qualquer pessoa pode usar. Basta ela ter laboratório e se o produto for controlado, que nesse caso aqui não é, se o produto for controlado ele tem que ter licença, mas ele vai usar numa boa. O que é um produto USP? USP significa Farmacopéia dos Estados Unidos. O que é isso? É uma classificação de qualidade. Quando você vai fabricar um produto que esse produto ele é matéria-prima de medicamentos, você não pode usar PA. Você tem que ter um produto com uma pureza adequada. E quem é que controla o nível de pureza? Por exemplo, quem é que vai dizer, olha, pro cloreto de sódio, aquele exemplo que eu dei, poder ser soro fisiológico e não alimento, ele tem que ter teor de 99,5%, não pode ter contaminantes acima de 1 ppm de cloreto, 10 ppm de sódio, de sódio não, perdão, de magnésio, 3 ppm de alumínio, 1 ppm. Isso é a especificação técnica do produto. Quem faz isso? São literaturas, livros. Existem dois livros que são referência aqui pro Brasil. A Farmacopéia Brasileira e a Farmacopéia Americana. Como a indústria, ela é internacional, né? Tipo assim, existem indústrias de todos os lados, é hábito utilizar a Farmacopéia Americana. Assim fica uma coisa de padrão internacional. Você pode usar a Brasileira também, mas o básico é a Americana. Apesar da Brasileira e Americana serem muito próximas. Entenderam? Que é a Anvisa. A Anvisa é quem controla as empresas que fabricam e consomem produtos para fins farmacêuticos. O que a Anvisa diz? A Anvisa diz que apenas empresas autorizadas podem produzir, comercializar e vender produtos farmacêuticos. Quando eu colocar num rótulo o USP, eu só posso vender para quem tem licença para isso. Anvisa. Então por isso que eu coloquei lá na mensagem. Por isso que a minha sós colocou lá na mensagem. Entendeu? Eles não têm Anvisa. Logo, eu não posso vender o USP. Mas eu posso vender ele PA? Lógico que eu posso. Renato, esse produto que eu fabriquei como USP, eu posso vender como PA? Você pode. Você vai perder dinheiro. Sabe por quê? Porque para fabricar o cloreto de sódio, por exemplo, o USP, é muito mais trabalhoso porque ele é muito mais puro do que o PA. Mas no momento que eu arrancar o rótulo, ele volta a ser PA. Simples assim. Porque é a rotulagem quem dá autorização para o revendedor. Esse cara, esse aí que é um revendedor, ele pega o meu rótulo USP, chega para uma indústria e fala assim, estou vendendo para você um produto USP. E o cara compra. Claro, tá? Eu estou falando de rótulo, mas junto com o rótulo tem laudo, tem licença, existe uma série de coisas. Mas, no momento que eu arranco o rótulo, ele não vira mais USP. Ele pode ser vendido como PA, como alimentício, como qualquer coisa. É como se eu estivesse vendendo um produto, esta premium, por um produto básico. Por que eu fiz isso? Porque o cara é um parceiro e eu precisava de atendê-lo rapidamente, provavelmente eu não tinha o PA desse produto e a Roseli orientou, vamos mandar, arranca os rótulos, coloca a rastreabilidade para a gente ter o nosso controle de processo, ele, rótulo simples, porque ele é um revendedor, ele vai arrancar o rótulo e colocar a PA e vamos vender para ele como PA, porque ele não tem a licença. Ou seja, ela está deixando claro aqui que ela cumpre a legislação. Não vou vender para ele porque ele não tem a licença. só vou vender para ele e PA. Ela está mostrando a licença. Legal? Beleza? Sabe outra coisa interessante? Está falando muito disso. Eu vou até rodar. Eu coloquei até um flip chart para desenhar para você. Deixa eu pausar aqui. 15 minutos de vídeo já. O que ele me disse aqui me convenceu. Do rótulo e tal, está tudo certo. Beleza? Refrutou aí algumas matérias que querem fazer conteúdo maldoso. Cara, concordo 100%. Estou absolutamente convencido. Só que não falou da investigação. A investigação não é isso. A investigação não é você está tirando rótulo para vender produto com qualidade inferior do que deveria ser vendida. A acusação não é essa. Mas enfim, estamos chegando já em quase 16 minutos de vídeo. Mas para mim, essa parte do PA e do USP está absolutamente clara. Entendemos. Faz todo sentido. Mas não é esse o alvo da investigação, né? Vamos lá. Supostas 60 notas fiscais. Até 60. Eles mencionam entre 3 a 6 notas. 3 a 6 notas. Mas eles dizem que pode chegar até 60. Sabe o que a mídia está colocando? Coloca algumas postagens aí, Mauricião. Por favor. Sabe o que dá a sensação, pessoal? Que parece que eu sou sócio de uma empresa que foi criada para sustentar bandido. Parece que eu sou sócio de uma empresa que foi criada para produzir insumos para droga. Quantas notas fiscais são emitidas por mês na minha empresa? Só para vocês terem uma ideia. Por mês na empresa que eu sou sócio. Mil notas mensais. Que são 60 notas num período de 6 anos. 2014 a 2019. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 5, 6 anos. Correto? Mil notas por mês. Vamos fazer uma continha? Mil vezes 12. 12 meses. 12 mil. 12 mil vezes 6. 72 mil notas. E a minha empresa foi criada para sustentar um complexo de drogas. Estão vinculando a minha empresa com partido de organização criminosa. Colocando nomes de substâncias entorpecentes. Ah, para a fabricação disso. Todo mundo virou químico para saber. Faz até as contas. Meu amigo, 72 mil notas. Que, digamos que a empresa foi crescendo de repente não foi mil, era oitocentos. Cara, no mínimo 60 mil notas. Legal? Para 60 supostas, supostas notas. Sabe o que nós estamos falando? De 0,001%. Eu acho que é isso, né? Pausa, 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 pausa. Vamos lá. Entendi essa parte. Entendi essa parte. Novamente. Faz todo sentido. Por esses números que você mostrou, vamos acreditar que é isso mesmo. São mil notas por mês durante tantos anos. Ok. fica claro uma coisa que a gente já sabe. A imprensa, irmão, está cagando com a verdade. Os caras fazem parecer que é uma empresa feita para sentar bandido mesmo. E o número diz o contrário. Ó, se você tem 72 mil notas nesse período, o que são 60 notas? O problema é se eu nunca matei ninguém em 80 anos de vida. Nunca matei ninguém. Tem 80 anos que eu matei ninguém. Eu vou lá e mato uma vez. É essa vez que tem problema. Então, teoricamente, se você tem aí 72 mil notas que não deram problema, mas você tem 60 que deram, você tem uma que deu, o problema está nessa uma que deu. Não nas outras 71 mil 999 que não deram. Entendeu? Então, eu entendo o que você está falando. Faz sentido. Realmente, a imprensa caga para isso. Irmão, a empresa do cara é feita para sustentar bandido. É verdade. Você provou que não. a sua empresa tem um fluxo normal, mas o problema está em 60 notas que aparentemente não tem lastro. Tá? Vamos lá. 72 mil 10% dá 7,200. 1% dá 720. 0,01% dá 72. Então, é menos de 0,01%. Em 6 anos. Sabe quantos vendedores têm na nossa empresa? 8 vendedores. 8 representantes externos. 32 distribuidores pelo país. Nós vendemos para o Brasil em todos os cantos fora. Multinacionais gigantes que agora estão ligando para a gente preocupados por problemas de complice sobre a saúde da nossa empresa. sabe o que? 72 mil notas para 60. Eu não estou dizendo que não há aqui dentro um risco. Ah, o que eu estou deixando claro para vocês é que essa empresa é uma empresa que tem 42 anos de história. Foi fundada em 1981. Eu tenho uma sócia que é um exemplo de pessoa uma pessoa que criou essa empresa do zero que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela eu trabalho com ela desde o ano de 2000 nessa empresa. Pausa aqui. Vamos lá. O que o Renato está fazendo é o seguinte ele não está dizendo a empresa fez e eu não sabia. Ele não está dizendo isso nesse vídeo ele está dizendo o seguinte a empresa não fez. Ele não está falando assim ah, minha sócia ela fez eu ia fazer o que? Ele não está indo nessa tese que normalmente às vezes quando você pega um cara que é canalha mesmo o primeiro problema que tem ele empurra o outro na fogueira ah, irmão o problema é teu eu não sabia de nada eu não sabia de nada né cara sem querer misturar isso aqui com política mas o Lula fez isso né veio lá mensalando o Petrola ah, puta eu não sabia de nada isso aí pô o diretor o Cerverol como é que eu ia saber puxa o José Zé Genuíno o Zé disse não tinha como eu saber né o que o Renato está fazendo é outra coisa a empresa não faz só se é um exemplo de pessoa a empresa é idônea é outra linha de defesa tá, vamos lá ou seja são 23 anos dentro dessa empresa e as pessoas estão massacrando na mídia isso tem muita coisa pra esclarecer tem muita coisa que tá saindo entendeu nome de outras pessoas tudo tal coisas que eu abriria mais uma folha aqui ó e mataria com mais facilidade do que isso pra vocês mataria com mais facilidade pessoas que estão me relacionando colocaria aqui numa boa só que eu preciso preparar minha defesa meus amigos preciso preparar minha defesa sabe por quê? porque existe toda essa repercussão da mídia mas existe a minha lisura também entrar na minha casa tô sendo vítima de um processo então eu preciso preparar minha defesa eu não posso sabotar minha defesa não posso vir aqui entender e sabotar minha defesa porque corre segredo de justiça por isso que eu tive que expor todas as mensagens da mídia porque aí não sou eu que estou esplanando que corre segredo quem tá esplanando é a mídia porque isso não poderia estar na mídia mas colocou na mídia então eu venho aqui e mostro mas tem muito mais coisa pra esclarecer que eu vou esclarecer mas primeiro eu vou literalmente fazer a minha defesa e aí depois disso vocês vão ver tá bom? mas isso é pra vocês abrirem a mente de vocês e entender como é que estão as coisas tá bom? valeu, obrigado vamos lá minha opinião sobre o vídeo achei que ele tá bastante espontâneo no vídeo tá? foi um vídeo ali claramente ele fez um roteiro do que ele ia falar mas não ficou lendo esta coisa me pareceu o que ele falou de coração o que ele falou tudo que ele falou faz sentido tudo que ele justificou está justificado só que tem coisas que ele não justificou ele disse que não justificou porque está preparando a defesa e isso é uma justificativa sensata é verdade cara, isso acontece muito advogado chega pra você e fala assim meu, tá repercutindo beleza quer falar que você é inocente beleza mas não explique agora porque isso pode prejudicar juridicamente sua defesa isso realmente existe tá? mas eu realmente senti falta tá? principalmente dessa parte dos e-mails dos e-mails que eu expliquei no começo que história é essa do e-mail? da onde vem? né? vamos lá vamos lá vou ler como saiu numa matéria do Metrópole aqui tá? PF disse que Cariani forjou o e-mail da AstraZeneca para driblar inquérito ele é alvo da operação Rinsberg que é até engraçado né? Rinsberg lembra Heisenberg né? do Breckenberg que está todo mundo zoando isso mas enfim ele está sendo investigado por causa dos depósitos tarará tarará e aí meu irmão tem essa parte aqui em outro e-mail datado de março de 2018 Cariani demonstra Augusto Augusto é o nome do representante que aparentemente é falso uma preocupação uma notificação da Receita Federal sobre sua relação com a AstraZeneca ele afirma que em aspas documento em anexo enviado pela Receita Federal o órgão fiscalizador entrou em contato com sua empresa onde nos enfermou que desconhece essa pessoa Felipe Augusto você em contatos anteriores sempre nos explicou que responde por toda estrutura de compra da empresa e não possui um local fixo dentro da organização AstraZeneca portanto nossa comunicação sempre foi através do e-mail e de um celular que nos disponibilizou mas realmente gostaria de nos fornecer um contato do seu departamento fiscal e o responsável da área para que possamos esclarecer a questão aqui levantada e suportar o órgão fiscalizador dos documentos solicitados diz Cariani no e-mail Cariani pede então para que Augusto retorne com urgência e encaminhe a notificação de Receita para o seu departamento financeiro como resposta Augusto diz quanto a Receita Federal fique tranquilo como havia falado anteriormente nosso departamento interno já está cuidando disso para resolver então os e-mails existem só que o que diz os investigadores aqui está o problema esse para mim é o ponto mais sensível onde deve ser explicado os investigadores afirmam que o diálogo não passou de uma cascata para tentar provar que o influenciador mantinha que o influencer mantinha mesmo mantinha mesmo contato com o laboratório investigadores descobriram que a empresa do influencer emitiu 60 noções casas contra os azêndricas das quais 10 foram emitidas depois do começo das investigações e de quando ele já havia sido ouvido pelo fisco ou seja viu o problema e continuou tá outra coisa aqui também que é muito esquisita três a farmacêutica esclarece também que não realiza pagamentos em espécie a nenhum tipo de prestador de serviço ou fornecedor e que não reconhece o nome de Augusto Guerra ou seja a farmácia está falando eu não conheço esse cara e eu não pago ninguém em dinheiro existem pagamentos em dinheiro para a sua empresa em valores de mais de centenas de milhares de reais e existem esses e-mails que a polícia está dizendo que é falsa este é o ponto sensível então eu vou dizer a minha opinião aqui ela sobre tudo que a gente tem até agora é não dá nem para condenar e nem para passar pano quem está condenando falando olá é culpado sim e não sei o que como a empresa está fazendo viu o Guga Noblá falando isso também quem já está condenando está condenando o escuro só que também não dá para falar irmão está tudo certinho também não dá existem coisas a ser serem esclarecidas e ele diz que não esclareceu ainda porque pode prejudicar a defesa e é de fato uma justificativa aceitável então qual é qual é a posição sensata a se tomar aqui a posição sensata é ele é culpado ou inocente não sei não sei e a gente pode falar dos nossos desejos meu desejo é eu espero muito muito que ele seja inocente muito porque primeiro que é muito triste de ter mais uma pessoa decepcionando tanto assim os outros muitas pessoas se inspiram no Renato Cariano e segundo que é o seguinte ia ser uma delícia calar a boca da galera que está acusando ele sem as provas enfim vamos ver a polícia quem está acusando e está dizendo que é culpado é a polícia também não é só a imprensa não então é isso aproveite hoje é o último dia para você entrar no IA Academy link aqui no comentário fixado um abraço e vamos questionar tudo um abraço um abraço